É muito importante que você assista esse vídeo até o final, principalmente se você morar no estado de São Paulo. Muitos paulistas motivados pelo ódio, pelo rancor e ressentimento, acabaram elegendo o forasteiro bolsonarista Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, sem saber muito aquele vinho. Sem inclusive perceber que em vez de ele ser candidato ali pelo PR do Bolsonaro, ele foi eleito pelo Republicanos, braço operacional político da Igreja Universal. O mesmo Republicanos que no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente com o Crivella, conseguiram destruir de vez as bases daquela cidade, daquele estado, transformando aquilo numa espécie de laboratório do inferno na terra, e o Crivella acabou inclusive saindo preso da prefeitura. Pois bem, o processo avança ainda mais e de maneira mais sistemática e perigosa aqui no estado de São Paulo, onde o governo do estado, em conluio com a Igreja Universal, tem liberado forças policiais das polícias militares para receber suposta lavagem cerebral dentro dos templos da Igreja Universal, fardados utilizando viaturas da polícia militar naquilo que pode ser considerado as bases para a construção do ideológico, do imaginário de uma guerra santa, e mais, de uma espécie de Talibã neopentecostal brasileiro. Confira. Universal nas forças policiais, UFP. Integrantes do programa UFP prestigiaram a Revista Geral da Academia da Polícia Militar em São Paulo. Então você vê membros da igreja participando de eventos oficiais do estado que deve ser supostamente laico. Por outro lado, policiais militares fardados, não sei se no seu horário de serviço, mas com um monte de carros da polícia lá fora, dessa Igreja Universal na Brigadeira Luiz Antônio, aqui em São Paulo, integrantes prestam assistência em reunião geral da Polícia Militar na Bela Vista em São Paulo, que é essa Igreja Universal. Porque é o seguinte, qual é a questão? Esses policiais estão sendo treinados por uma guerra santa. Guerra santa, exatamente são essas bases que confundem o estado com a religião para oprimir aqueles grupos que não se sujeitam aos interesses daquele estado, utilizando como verniz a guerra santa, ou seja, uma luta do bem contra o mal, onde qualquer um que pense e haja diferentemente dos interesses do grupo que está no poder, é literalmente eliminado. E a gente já começou a ver as bases, os alicerces disso, começar a ser montado com as famigeradas operações lá em Santos, a tal Operação Escudo, que deixou dezenas de mortos pelo caminho, boa parte desses mortos, gente inocente, por mais que venha um ou outro bravateiro fechando os olhos, falando, ah, por que que mora lá? Você acha que a pessoa mora em favela, mora em bairro pobre porque quer? Dá oportunidade para ele morar num bairro rico, em mansão, como mora aí o Tarcísio, como mora o seu vice, para ver se eles não preferem. As pessoas moram nesses lugares com baixa infraestrutura por falta de oportunidades. E isso não dá o direito de estar acontecendo o que está acontecendo, de elas serem desumanizadas. E mais, os policiais normalmente são levados para esse tipo de lavagem cerebral para que criem na cabeça deles a ideia de que eles estão fazendo uma verdadeira limpeza étnica em nome de Deus e outras coisas. E aí se sujeitem a entrar dentro dessas comunidades que vão passar a recebê-los a bala. Não tenha dúvidas. Porque uma vez que foi detectado que as pessoas desarmadas, ao não reagirem, acabaram morrendo do mesmo jeito, por que então o cara não vai tentar se defender da maneira que ele puder? E aí o que que vai acontecer? Vai aumentar morto de um lado, vai aumentar morto do outro, base para que o crime organizado de um lado se motive contra o Estado e motive as pessoas contra o Estado e do outro lado o ressentimento das polícias que vai criando as milícias exatamente como aconteceu no Rio de Janeiro, exatamente como historicamente aconteceu lá no tempo das cruzadas e acabou culminando com mil anos de atraso para a humanidade em seu desenvolvimento tecnológico e outras coisas que é o tal do feudalismo que destruiu, atrasou um mil anos. Imagina vocês veem o avanço que nós tivemos nos últimos 100 anos se a gente tivesse aproveitado lá atrás, não tivesse esse tipo de gente obtusa pelo caminho. Inclusive é o mesmo modelo que foi sendo adotado no Oriente Médio e criou os homens bomba e criou o Talibã, que é um regime de exceção onde o Estado e a religião se confundem de maneira a perverter a própria religião em nome de defender os interesses políticos da classe dominante que oprimem o povo em vez de oferecerem qualidade de vida para o povo. E é isso que está para acontecer aqui no Estado de São Paulo com essas ações e que inclusive vão acontecendo de maneira simbólica e coordenada com ataques promovidos por meio de pastores a outras religiões e que vão ficando cada mês mais evidentes como as novas frentes de ataques que começaram a acontecer por meio de pastores neopentecostais à Igreja Católica e em especial ao seu símbolo da Nossa Senhora Aparecida aí há uma semana do dia de Nossa Senhora Aparecida. Muita gente talvez não se recorde mas o que ajudou a catapultar a Igreja Universal no passado foi um de os seus pastores, apóstolos, bispos, sei lá o que na televisão, na TV Record chutando a imagem de Nossa Senhora e começando essa verdadeira guerra cruzada de uma religião contra a outra. E aí o que aconteceu? As pessoas na época ficaram inconformadas, indignadas mas não tomaram atitudes contra esses atos criminosos que precisam ser reprimidos na raiz porque se você não reprime eles crescem, eles ganham força. Está aí o nazismo, está aí o talibã está lá a Idade Média como comprovação e alerta. E isso está acontecendo aqui no Estado de São Paulo e que se você continuar fingindo que é relevando que as coisas são assim mesmo, é só bravata arrisca de muito breve, em poucos anos ainda dentro do mandato do Tarcísio você deitar dormindo no Estado de São Paulo e acordar com a realidade pior que a dos morros cariocas porque é isso que está sendo construído porque quando você fecha os olhos para o mal que acontece sobre os outros, sobre a injustiça sobre outros grupos, na hora H você não tem a quem recorrer. É aquela velha história atacaram os homossexuais, mas você não é homossexual não tem um homossexual na sua família então você não se importou e deixou. Atacaram os negros, mas você não é negro você é branco e você não se importou. Atacaram as mulheres? Ah, mas as mulheres estão querendo ter direito demais e outras coisas. E você, mais uma vez, fechou os olhos atacaram os pobres, invadiram o morro mataram qualquer um que apareceram na frente e depois ainda meteu um rótulo de que era bandido problema dele, você construiu, você tem um patrimônio você tem uma casinha e um carro na garagem até o momento que eles vão chegar até você agora eles estão atacando os católicos o contingente mais numeroso da população e vocês acham que se não houver reação e eles conseguiram derrubar os católicos converterem na marra alguns e matando outros pelo caminho você acha que eles vão parar por aí? Não. Porque aquilo que é construído a partir da destruição só consegue destruir. Veja o bolsonarismo, mesmo fora do poder não consegue parar de mentir, manipular disseminar o ódio e é por isso que inclusive projetos como do deputado Janone de criminalizar essa verdadeira seita maldita que se tornou o bolsonarismo que serve de cobertor para um monte de criminosos fingir que está falando em nome da liberdade cometer vários crimes por aí sejam de ódios e outros tipos de crimes mais banais como corrupção e outros é preciso que a gente dê um basta nisso chega de ser tolerante com os intolerantes se o Tarcísio continuar insistindo nessa relação ambígua e ilegal inconstitucional com uma igreja e o Estado é melhor nós precisamos reagir e derrubá-lo logo assim como evitar que ele entregue todo o patrimônio público que foi criado com muito sacrifício por todos nós para a iniciativa privada por nos tornarem escravos de meia dúzia de ricos e você, qual a sua opinião a respeito? deixe aqui o seu comentário se inscreva no canal senta o dedo para compartilhar porque se você não reagir uma hora chega na sua casa como aconteceu com os médicos que acharam que estavam numa região nobre que não acontece nada e acabaram sendo executados como acontece dia e outurnamente com gente mais pobre por aí e as pessoas fecham os olhos pense nisso e aí